Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui no canal, mas antes de começar o vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal pra quem não for inscrito e bora fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Meus amores, hoje eu vou gravar, eu organizando a casa, ó, tá tudo bagunçadinho e vou mostrar pra vocês também eu organizando a sala. Não tá totalmente pronta, que nem eu falei no outro vídeo, né? Ó, aqui tá o sofá, eu vou limpar esse sofá, vou limpar essa estante, porque tava lá fora, né? Tá um frio danado, vou organizar esse guarda-roupa também, não sei se dá pra vocês verem muito bem. E é isso aí, vou deixar tudo organizadinho, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto